Só você, ele é o Paul Teacher Paul Para você dançou, mas agora ele é o Paul Teacher Paul Dá uma prova de alternativa, a gente pegava, volta na saída Teacher Paul Para você dançou, mas agora ele é o Paul Teacher Paul Dá uma prova de alternativa, a gente pegava, volta na saída Teacher Paul Sua voz fazia, gente Dá uma prova de alternativa, a gente pegava, volta na saída Teacher Paul Teacher Paul Teacher Paul Teacher Paul Teacher Paul Moreno, antes de sensual, é o Teacher Paul Sensacional Moreno, antes de sensual, é o Teacher Paul Sensacional O carro usa a menino, em Guaraba Ele só usa a roupa, em Baga, vem da cora Com o percute, pior o de, então por que vai curtir? Ele é da Armani, cara, mergiani, Kenneth Cole, Michael Cole, ele é o cara, ele é o cara Ele é o cara, 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 ele é o cara Paraguai, Paraguai É o DJ Pô Traz o amor em um alto sensual É o DJ Pô sensacional DJ Pô DJ Pô Ela tá chegando por nós, é o DJ Pô Da voz da magia alternativa Que te pegava e volta na saída Que te pegou o amor, era o DJ Pô Mas agora ele é o DJ Pô Que te pegou Da voz da magia alternativa A gente pegava e volta na saída Que te pegava e volta na saída